MC Krell está aqui com a gente no Link Podcast, pode mandar sua pergunta que estou aqui com o chat aberto, onde vamos saber tudo, descobrir as tretas todas. Valeu, rapaziada. Como está? Um prazer estar aqui com você, você é um rapaz muito encantador, vendo pessoalmente, né cara? É um rapaz que... Obrigado. Enfim, eu estou feliz pra caramba de estar aqui com você, e nos bastidores você me disse que estava torcendo por mim. Estava mesmo. Caraca, eu fiquei todo bobo, meu irmão. Eu não posso fazer campanha direta, então eu ficava assim, pô, eu pedi entrar o Krell, a Net, né? Eu falei, caraca, eu fiquei todo bobo, obrigado, cara. Porque eu achei que vocês... Teve uma dinâmica lá, né, que vocês falavam com a casa, e eu falei, mano, eles vão tentar muito. E você não abaixou a cabeça, eu falei, ah... Porque assim, a visão que eu lembro de você, do Power, e o que eu vejo assim, Instagram, é que você não é um cara muito da treta. É que eu... É um cara mais alegre. Mais alegre, é verdade. E aí quando eu vi você tretando, eu falei, eita porra, acho que vai dar bom. Não, é porque quando eu estava no Power, eu não sabia o que dava bom no reality, eu não consumia reality. E aí eu fui eu mesmo de ser mais o lado alegre. Mas eu sou o cara que bato de frente também quando tem que bater, tá ligado? Mas eu sei que isso aí é tão importante quanto o humor, quanto a alegria. Eu acho que é maneiro, o cara que sempre se dá bem pra mim é o cara que encontra esse equilíbrio, tá ligado? Que ele não é só aquele cara chato que briga por tudo, mas que também diverte e briga, entendeu? Aí eu ia ser esse cara, mano, se me colocam lá... Você foi até que hora no... Até que hora? Meio de e meio. Até meio de e meio no Power. Deu uma da tarde e você saiu. Uma da tarde e já era. Cara, eu não me lembro direito não, cara, porque faz um tempinho, mas eu acho que foi quarto. Ficaram três casais, eu saí antes dos três ou o quinto, mas foi ali. Mas foi que ganhou a Minerato. Minerato, Marcelo, é. Minerato, Marcelo. É. Que era da Munique, né? Da Munique, isso, isso. Quem que ficou em segundo nesse? Que a gente achava, foi a Aritana, que pra mim foi a campeã moral dali. Porque o bagulho era prova, né, cara? E ela era braba, ela e o Paulo eram os bravos, os bravos. Ganhavam tudo, meu irmão, ganhavam tudo. Tipo o placar em dinheiro, né? O cara tava com três vezes mais do que o Marcelo e a Tati pra ganhar de dinheiro, né? Pra tu ver que os caras eram brabos na prova. É, igual, nesse último casal que ganhou não foi muito bem de prova, né? Os caras eram 300 paus. É, porra, é... Quer dizer, só mesmo, né? Que já é uma grana. Não, é, mas tu começa com um milhão, né, cara? É. Quer dizer, tu perdeu foi 700, tu não ganhou 300. Dá pra ganhar até quanto no Power? Eu nunca fiz essa cara. Um milhão, porra. Um milhão? Se tu não perder nada, foi apostando certo. Ah, mas é bem difícil. Muito, muito. O casal que mais ganhou fez o quê? 600, 700, Paulo? Cara, isso é uma ótima pergunta. Foi a Laura Keller. Foi da primeira. Ah, foi, foi. Eles fizeram bastante, mas também eles davam all in tudo. É. Você era bom de prova? Cara, eu era razoável. Eu falava, porra, devia ter apostado uma... Não é nada, cara. Porque pra quem é pobre, o cara... Porra, vocês são ricos, é fácil, cara. Eu vou apostar 100. Eu falava, 100? 100 é dinheiro pra c******. Eu apostava 5. Eu falava, 5 já tá bom, meu irmão. Vou ganhar 10. Era isso. O meu raciocínio era esse. E vocês saíram com quanto no saldo? Saímos com 0, porque... Ah, não, não. Tipo, vocês tinham acumulado... Ganhamos 2 carros, cara. Ganhamos 2 carros. Saímos bem exaços, né, cara? E vocês tinham acumulado quanto de prova? Porra, cara, eu não faço a menor ideia. Isso é muito difícil. Se jogar no Google, nem o Google sabe. 300, quanto dinheiro? Não, 300 não tava isso tudo, não. Música 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 Música